Música Marcela, Tainá e Caroline são apenas algumas das mulheres que fazem parte do Feito por Mulheres. O grupo realiza feiras todos os segundos do domingo do mês e divulga o trabalho de várias mulheres aqui na cidade. A Sala Eduardo Trevisan recebe a exposição Mulheres em Fotos e Artes, que traz uma série de fotografias de mulheres que vendem seus produtos durante as feiras. As fotografias expostas também trazem o nome do empreendimento delas e como encontrá-las nas redes sociais. Uma das criadoras da feira, a jornalista Camila Lourense, destaca sobre a importância da exposição na divulgação do trabalho realizado pela feira Feito por Mulheres. A importância da exposição é também de divulgar a feira, o projeto, o coletivo, mas também de divulgar cada um dos empreendimentos que estão aqui expostos. Cada foto tem o nome dessa empreendedora, o seu arroba, para também as pessoas conhecerem os seus empreendimentos. E a exposição se chama Mulheres em Fotos e Artes, porque a gente acredita que essas fotos contam um pouco das suas histórias, mostram essa mulher forte, empoderada, que está mostrando o seu negócio, mas também as suas artes contam as suas histórias. Então, pesquisar sobre elas, ouvir e conhecer o trabalho delas quando elas estão expondo aqui, também é uma forma de conhecer as suas histórias e conhecer um pouco de cada mulher a partir daquilo que ela produz. A exposição ocorre até o próximo dia 20 de março, durante o horário de expediente da Casa Legislativa.